Os bumbum do brasileiro, vem tomar comigo um bado A dana aí não deu conta não, ao vivo para todo o Brasil Todo o Brasil, toca a licor, esquece Pirata, seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel Seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda Eu sou varreiro, eu sou veteiro Vem tomar uma com o futuro piseiro Eu sou varreiro, eu sou veteiro Vem tomar uma com o futuro piseiro Seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel Seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda Já que mandou me chamar Boral de reis em Montenegro A cachaça é da boa e dominou o Brasil inteiro Com o fruto do piseiro Com o fruto do piseiro Ela joga o bumbum pro céu Ficando dois a cada garrafa de jamel Seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel Seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda Ela ficou louca, bateu o desespero Bate o pubá, bote reis em Montenegro Ela ficou louca, que desespero Bate o pubá, bote reis em Montenegro Seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel Seu bumbum virou pro céu Embriagado na garrafa de jamel A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda Os brutos do piseiro Volte, reis em Montenegro Naquele fim que é Naquele fim É no piseiro dançando a noite toda A Janaína já ficou louca É no piseiro dançando a noite toda A Janaína já ficou louca A Janaína já ficou louca